Oh meu Deus do céu, cara! Olha aí a cagada! Cara, esse freio motor pra mim é incrível! Fala meus queridos, começando mais um vídeo da série Vida de Caminhoneiro E hoje galera, a gente vai testar esse Xenon andando de madrugada, fazendo uma viagem de madrugada Com meu Volvo NL12 EDC e mais a carretinha, vai formar um conjuntão sete eixos, B3 sete eixos E a carga tá lá, beleza? Já chega, deixa teu joinha pra fortalecer Vamos ali engatar o Volvo na carretinha Vamos fazer o carregamento e vamos sair de noite pra testar esse farolzinho aqui, tá? Esse caminhão é novo, a gente comprou há pouco tempo, pra quem não sabe Quem viu o dia da compra aí, me diz Me diz aí, comenta se viu o dia que eu comprei esse caminhão, galera Esse caminhão é novo, tá? Comprei no lugar da Scania, que a gente sofreu acidente na serra Que eu perca total, eu comprei esse caminhão aqui Quem viu o dia da compra, já comenta Vamos engatar aqui e vamos sair de noite pra ver se esse xenon clareia ou não clareia Top demais, nossa primeira viagem noturna, tá? Engatou Show de bola E agora a gente vai pegar o carregamento lá onde tá aquelas caixas lá, ó Lá, ó Não é aquela caixa que a gente vai pegar Mas é lá onde tá aquelas caixas Lá é uma carreta carregada já Vou levar ali Bora Já tá escurecendo Agora são seis e quarenta e dois Da noite Da tarde, né? Finalzinho da tarde Vamos pegar essa carguinha aqui Tem aqui e tem ali na frente, ó Onde tá o verdinho Vamos ver se tem aqui Só tem viagem muito longa Não quero pegar viagem muito longa, não Vamos ver aqui na frente Vamos ver nessa área aqui o que que tem Segura Achei aqui carguinha de cebola Trinta e nove toneladas de Fernandópolis pra Mirassol É, essa mesmo que vamos pegar Então vamos esperar fazer o carregamento E eu já volto com a carreta carregada, beleza? Segura Fechou, galera Carregamento feito com sucesso Carguinha de cebola Carregada aqui Lá pra Mirassol É o nosso destino Vamos entrar então E vamos seguir viagem Vamos testar esse Xenon Vamos dar partida no caminhão Roncão, hein? Botei o escapamento diretão nele agora Ó Bravo demais, hein? É todo ruído Então bora, galera Vou ligar meu Xenon aqui na frente O ITzinho ali já dizendo pra tapar o ouvido Que o ronto do caminhão tá bravo Não, precisa ouvir Quem não ouviu ainda O freio motor dele Precisa ouvir, galera Vamos ligar então? Vamos ligar aqui o farol Deixa eu ver Farolzão Farol alto Ó Farolzão alto aqui Tá meio puxando pro lado A impressão minha E agora o Xenon Xenon não claria nada Xenon não claria nada Ah, mentira, cara Que decepção Que decepção, cara Ah, mentira Não pode, galera Tava clareando tanto de dia Agora de noite não claria nada Pera aí Não claria nada, Xenon Ah, brincadeira, hein? Decepção, galera Decepcionou Mas tá bom Farolzão aqui, ó Ó o farolzão alto Ah, outra coisa Na hora que a gente dá de frente Com o carro na rodovia Com o farol alto ligado Eles dão sinal de luz Pra eu abaixar Vocês vão ver Vou mostrar pra vocês Como é que é Vou dar de frente com o carro ali Eu quero deixar o farol alto Ligado assim, ó Vocês vão ver o outro carro Dando sinal de luz Pra eu apagar Ih, tem mega operação lá na frente, ó A polícia tá dando Fazendo batida ali na frente Ó como é que vem a carguinha Na madruga, galera É, vamos sair Estamos saindo de Fernandópolis Rumo a Mirasol A empresa Fenix Móveis Com 39 toneladas de cebola Cebola A polícia tá aí na frente, hein Tá pegando Momento, hein Ali, galera, ó Eita Olha lá, carrarada de polícia Tem um carro lá parado, ó Uma Lamborghini, é isso? Eu acho que é a Lamborghini na parada Vambora Vamos seguir Seguir viagem Virar aqui à direita Saindo a manha do aranha Agora estamos pesadão, hein Primeira viagem na madruga Vamos sair cruzando o mar 39 toneladas No nosso Volvo NL12 Opa, errei a marca EDC Agora foi uma decepção Esse farol, hein Esse xenon, né, galera Decepção, tá Deixa eu botar o farol alto aqui Vamos pegar Vamos dar uma acelerada Quero botar o farol alto E vocês vão ver Como os NPC Se comportam Olha aí Vou pegar aqui A pista da esquerda Bora Pressão Olha lá Vou ligar, ó Olha lá Quer ver? Vamos começar a dar farol alto Vou botar pegando neles Vou botar pegando neles Espera aí Vamos pegar uma pista simples Quem sabe pega neles Viagenzinha tranquila Na madruga, galera Carguinha de cebola Pesou, hein 60 por hora Ó, liguei o farol alto Tá pegando neles ali, eu acho Era bom se fosse uma pista simples Olha que viagenzinha gostosa de fazer, galera Olha aí Na madruga Sossegadinho Ó Carregado de cebola Bitrenzão Nove eixos Sete eixos, né E o roncão grosso Freio motor Escuta, quer ver? Vamos freio motor Cara, esse freio motor Pra mim é incrível Deixa eu botar a câmera na frente aqui Pra vocês verem o xenon Que infelizmente Não tá clareando Ligar o xenon O xenon clareia Só pra baixo E o freio motor Caramba, galera Esse freio motor Pra mim é É música pros meus ouvidos Não esquece de deixar o teu joinha Compartilhar e seguir a página Que quem curtir agora Eu vou mandar a buzinada Vai, curtiu? Curte o vídeo? 3, 2, 1 Buzinadinha xoxa Vamos botar uma buzina de marítima nele, tá? Vou botar uma buzininha marítima nele, galera Tá no 12 Serpentinha por hora Agora esse xenon aqui Xenon que não clareia Quero pegar uma pista simples Pra gente botar o farol alto Os caras vão reclamar Tão dentro do 12 Oitentinha por hora Ih, desniu Desniu Entendeu o acidente? O que que deu ali? O acidente lá na frente Pode ver Pode ver que é o acidente lá Não Vou botar a polícia aqui na frente Entendi Desviu aqui na avenida Wilson Foss Agora esse ronco do Do Desse voo ficou top Ficou top demais Passei 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 O que é a sinaleira aqui? É um semáforo O cara parou Estamos aonde? Que cidade a gente tá? A gente tá em Votuporanga Sinal vermelho eu não paro não galera Ainda mais de madrugada Madrugada não né Comecinho da noite Mas eu não paro não Não paro pra gente seguir viagem E meter o pé Estamos em Votuporanga ainda A polícia aqui ó A polícia hoje tá atacada hein galera Eu acho que tá rolando uma mega operação ali Lá atrás Tavam pegando Pegaram um carro Com helicóptero e tudo mais Ali trancaram a rodovia E agora Aqui no poço da polícia Da PRR O pessoal tava ali Em alerta Isso aí aconteceu Ó E não esquece de ir lá Me seguir no Instagram No Instagram Arroba canal Vai lá Entra no meu grupo VIP do Eurotrunk Que eu te passo Vários mods De caminhão Carreta Mapa brasileiro E tudo E ainda te ensino Oh meu Deus do céu Cara Olha aí a cagada Olha a cagada Ó abençoado Calma aí Calma aí Não vai dar fuga né Não Não vai dar fuga aqui não né Calma aí Deixa eu ver Se não estragou meu caminhão Calma aí Não vai dar fuga aqui não né Calma aí Deixa eu descer aqui galera Olha a cagada O cara quer dar fuga ó Caramba Ô tava na minha mão certinho hein Não quebrou não Caminhão aqui Esses caminhões antigos Esses carros antigos né É tudo feito de ferro mesmo O cara tá bêbado Só pode É uma mulher galera A mulher tá bebaça hein Ô não é minha senhora Não é prestar atenção né Por favor né Olha a cagada Nossa senhora A sorte que eu tô com o caminhão bruto aqui Se não eu tinha destruído a frente do meu caminhão Vamos seguir galera Caramba Atravessei tudo Já vai amigão O cara lá esperando lá O cara do Mercedes Que cagada hein Tava na minha mão né Tava certinho ou não Me diz Tava né galera Tô louco Até esqueci o que eu tava falando pra vocês Acho que era do meu Instagram no Instagram né É segue lá galera Vai lá que eu tenho um grupo VIP Que eu ensino vocês Como que joga esse jogo aqui Vamos embora Vamos pegar a rodovia de volta Pegar um trânsito local Que era um desvio Por causa da polícia Viagenzinha de noite Tranquilinho Mamilo Agora a gente vai fazer esse desvio E aí já pegamos a Ah não É na frente Aqui na frente A gente já pega a rodovia galera Bora Aqui ó Aqui mesmo Botão da esquerda Parabéns Esse freio motor É impressionante Unbelievable Esse freio motor é unbelievable Farolzão alto Deixa eu ligar Cresceu mesmo hein Olha aí Escuridão Bora Cresou Bora Bora Limite 110 por hora Tô a 48 Carregadão Pesadão E o ronco dele galera Caramba Ficou show de bola Esse Esse diretão Que eu coloquei né Ficou Ó a polícia aqui de novo ó Estão fazendo uma mega operação Pegou mais um carro ali Os caras estão atacados hein Andar direitinho É bobeira Eles estão pegando Bora que bora E o Xenon Xenon que não clareia Buzininha pra quem curtiu Ó galera Quem tem o sonho de aprender a viver de jogo Assim como eu vivo Desde 2019 Vai no meu link Que tá na bio aí Ou no primeiro comentário Ou na descrição Aí embaixo Que tem o meu curso que eu lancei O curso Vida Gamer tá Vai lá que eu te ensino O passo a passo certinho De como fazer Pra viver de jogos galera Também tá na bio Bora farolzão alto ligado na cara Pressão Aí galera Chegamos em Mirasol Graças a Deus Viagenzinha longa E a nossa A empresa que me pede de carregar Aqui na frente Eu tenho que botar um GPS Nesse caminhão Também né Tem que botar a buzina marítima GPS E não botei a placa ainda Meu Deus do céu Não botei a placa galera A gente tem que fazer isso aí hein Deus do livro O caminhão tá sem placa ainda Vou entrar aqui à direita Botar a placa Buzina marítima E O que eu falei também Que eu vou colocar agora Eu já esqueci Ah o GPS né Segura Segura Navalhei Navalhei na entradinha Aqui ó Deu uma navalhada agora Agora a gente vira Primeiro à direita Depois à esquerda E chegamos Nosso destino final Viagenzinha tranquila De madrugada galera Olha aí Tá louco Isso aqui é pra Virou até um podcast Tão tranquila Que foi essa viagem Fremotor Brabo Caramba O rompo desse caminhão Às vezes eu nem quero Falar muito Porque eu quero ouvir O rompo do caminhão Viramos aqui à esquerda E já estamos No nosso destino galera Chegando na cidade Mirasol E agora Me decepcionou E põe esse GPS Esse Esse xenon né Caramba Achei que o xenonzão Ia tá estralando Ó Não clareia Só o farolzão alto Aqui né Farolzão alto Funcionou legal Só que Ó aqui ó Ó Ó lá O cara vai dar sinal de luz Quer ver? Ele deu sinal de luz Ou é impressão minha? Ou não deu? Não sei Esse farol hoje Não tá muito legal Era pra estar estralando Aí Chegamos Vamos virar aqui à esquerda Chegou um homem Aí Abriu o portão Chegando com a carguinha de cebola Chegando com a carguinha de cebola Graças a Deus Viagem concluída Com sucesso galera Dirija-se Área de descarga Entramos aqui então E agora É só esperar o pessoal descarregar a cebola Beleza carinha? Então vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Deixa o teu joinha Compartilha Segue a página aí Quem não é seguidor E no próximo vídeo A gente volta Provavelmente Com o nosso NH12 Grosso aqui Gostaram do caminhão ou não? Me diz Um abraço pra vocês E de bom Fui!